Entra ano, sai ano, entra crise, sai crise, mas uma área que nunca está em baixa é a da beleza. E se você está achando que isso é só um cenário bonito, deixa eu te contar uma coisa. Isso aqui é uma sala de aula. Esse é o jeito Umbra de ensino. Tudo na prática desde o primeiro período. É por isso que quem forma aqui está praticamente empregado. E eu não preciso nem dizer que esse é o melhor curso de estética do estado todinho, né? Vem pra Umbra! Vestibular Umbra Palmas. Inscreva-se já! Inscreva-se!